Oi gente, tudo bem com vocês? Muito legal saber que vocês estão interessados em estudar a computação aplicada e que estão pensando na UTF-PR como o lugar onde vocês vão avançar com o desenvolvimento da carreira de vocês num programa de mestrado. Nós somos da linha de sistemas de informação. A linha de sistemas de informação é uma linha do programa de computação aplicada que se preocupa muito em olhar para a computação de uma forma geral como sendo uma ferramenta para levar a nossa sociedade a um futuro melhor. Então nós não conseguimos ver a computação se não pelas lentes do usuário, pelas lentes daqueles que vão sofrer as consequências desses sistemas que a área de computação gera. Trabalhamos em uma área que é nitidamente transdisciplinar. Profissionais da computação têm um espaço garantido dentro de sistemas de informação, mas também existe espaço para profissionais que vêm de outras áreas, como a administração, o direito, a sociologia, a psicologia, por que não? Porque afinal todos nós humanos somos impactados pela computação, seja dentro das organizações, seja na nossa vida cotidiana. E cabe à área de sistemas de informação compreender como se dá essa interação entre esses sistemas informatizados ou informáticos e a nossa sociedade e as nossas organizações. Eu separei aqui alguns temas que são temas centrais para nós, então, dentro do programa de computação aplicada da UTF-PR. Temos professores e colegas aí de vocês trabalhando na temática de cidades inteligentes e usando bancos de dados para coletar dados que permitam, na sequência, fazer sentido daquilo que os nossos sistemas permitem que a nossa cidade faça com eles. Uma cidade inteligente é uma cidade que consegue utilizar tecnologias para tornar os seus cidadãos mais inteligentes ou para tornar a vida deles mais feliz. discutimos muito também a temática de computação social, que se baseia em utilizar os próprios seres humanos como sensores e coletores de dados que, inclusive, contribuem para que a gente possa fazer mais sentido daquilo que acontece nas nossas cidades e em outros ambientes onde humanos interagem. Naturalmente, puxando um pouquinho mais para o lado da administração, a gente quer estudar sistemas avaliando o quanto eles contribuem para que negócios sejam capazes de gerar mais valor e, portanto, permitam que empresas se tornem mais competitivas no mercado. Também estudamos o comércio eletrônico e negócios digitais, de uma forma geral, como formas pelas quais as empresas, ao se utilizarem de sistemas, conseguem contribuir para que os seus clientes tenham uma melhor experiência. Alguns de nossos professores se dedicam a estudar a web semântica e com a intenção, inclusive, de, a partir desse conhecimento mais profundo do significado do que acontece nas nossas redes, também obter maior conhecimento. A gestão do conhecimento buscada por sistemas de informação procura levar a nossa sociedade a tomar as melhores decisões. A inteligência coletiva também decorre daí. Nós partimos do princípio que humanos conectados são capazes de, em conjunto, decidir melhor do que faziam quando tomavam decisões por conta própria. Outros tópicos aqui com os quais vocês podem se debruçar são a governança eletrônica de dados, porque, afinal de contas, cada vez mais organizações e as nossas sociedades são dependentes de dados e dos sistemas que geram e, portanto, nós temos que garantir que esses sistemas sejam robustos o suficiente para não deixar empresas e a sociedade na mão. Inclusão digital, a forma como tecnologias de informação e comunicação, em geral, se inserem nas nossas vidas, planejamento estratégico de tecnologias. Enfim, temos uma ampla gama de tópicos interessantes para o desenvolvimento pessoal de vocês, como profissionais e como pesquisadores, e que vão, ao serem estudados por vocês, permitir que nós continuemos avançando com o conhecimento da humanidade e percebendo cada vez melhor as formas de fazer com que os nossos sistemas eletrônicos mudem as nossas vidas para melhor. É isso aí. Gostamos muito de perceber que vocês estão animados e interessados em, de repente, vir passar os próximos dois anos conosco e esperamos que, no ano que vem, estejamos todos juntos começando um novo ano acadêmico. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado.